Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o melasma. Quem já me acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, sabe que eu tenho essas manchas e como vocês, assim, também sofro demais com esse problema. Quem tem melasma tem dias bons e às vezes tem dias ruins, isso faz parte, né? Eu já falei pra vocês que o melasma é uma doença do melanócito, da célula que produz o pigmento na nossa pele. Então, tem dias que a nossa pele tá super bem, a gente cuida direitinho e a mancha fica mais clara, mas tem dias que o tempo tá muito quente, às vezes a gente não passa o protetor direito ao longo do dia e a pele piora. Tem até estudos mostrando que a melasma piora com o estado emocional, com o período menstrual. Então, assim, é um romântico complicado. Eu cuido super bem da minha pele, eu passo protetor solar pelo menos duas vezes ao dia, eu uso protetor em pó e retopa ao longo do dia, eu passo meus cremes clareadores a vida inteira. Só que, há uns 10 dias atrás, eu fui pro clube. Gente, eu fiquei uma tarde de lá, usei um chapéu desse tamanho, me cobri de protetor solar, tomei cápsula antioxidante, protetor solar oral, mas não adianta. Daí, uns 3, 4 dias, a mancha vem com tudo. E aí, o que eu faço? Quando eu tô desesperada, quando as minhas manchas pioram, eu faço alguns peines. O que eu mais gosto de fazer e eu faço há anos é o dermalmelano. Por quê? Pele, existem vários tipos. Existem os peines físicos e os químicos. Pele físico é pelem de cristal, pelem de diamante, é muito leve, gente. Esse pelem é mais pra fechar os poros, dar uma luminosidade, mas não tira mancha. Agora, os peines químicos, eles são melhores pra estimular a escamação da pele, pra estimular uma renovação celular e pra clarear as manchas. Entre os peines químicos, eu gosto do dermalmelano. Por quê? Além de estimular a escamação da pele, ele causa uma inibição na produção do pigmento. Ele dá um efeito mais intenso. É difícil de explicar, mas a pele fica um pouquinho mais vermelha. Ela clareia muito mais. Eu até percebo, mas os meus pacientes comentam também, que uma sessão desse dermalmelano equivale a 3, 4 ou 5 de um outro pein com um. Então, hoje eu vou fazer aqui pra vocês o dermalmelano. É um pelem europeu, importado. É feito exclusivamente em clínicas e consultórios médicos, né? Que tem um médico acompanhando. E eu vou chamar a Lu pra fazer em mim, que é a enfermeira, ela é a técnica de enfermagem. Ela que passa os meus pacientes na clínica. Hoje você vai fazer em mim, né, Lu? É isso mesmo, doutor. Vamos caprichar pra você ficar bem bonita. Gente, ó, eu vou fazer o pelinho dermalmelano. Vocês vão acompanhar. E ó, quem me acompanha no Instagram, eu vou postar no dia a dia, lá no Stories, como é que minha pele fica. Vocês vão ver que ela vai ficar vermelhinha, vai descamar, mas não é nada demais. Me acompanha lá. Vamos fazer? Vamos fazer. Tirar essas manchas, né? Isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. Gente, esse dermalmelano, ele é muito bom. Minha pele vai ficar meio vermelhinha, vai descamar um pouco. E eu vou mostrar aqui pra vocês no dia a dia como é que ela vai ficar. Mas é super tranquilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.